desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns porém, sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo o estádio do Tricolor Paulista também conhecido como Tricolor do Morumbi. Amistoso aqui, só no nome, né Mauro? Para a torcida, isso é igual a final de campeonato. Vai dizer pra alguém que esse clássico não vale nada que é só a miscoso, entre aspas. Tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cuspa, distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Apita o árbitro e começa a partida. Mandou um balão lá pra frente. Vai meter pro gol! A batida! Gol! Ele não perdoa! Um gol pra dar tranquilidade pro time que abriu pra cá. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu pro abraço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Arboleda! O São Paulo está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual é o segundo motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro tá difícil. Abra o jogo, né? A equipe tá marcando bem. Abra o jogo, tem alguma coisa pelos lados. Desarmou o adversário e saiu com ela. Gabriel meteu pelo alto. Olha aí, uma grande chance agora. Rafael, mandou na área. Rafael Veiga. Mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais comprado. Caio. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Metida de bola ali pro companheiro. Jogou na frente pra ver o que dá. Vem o passe. Pablo. Passe pelo alto. Galeri. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Passe pra frente. A metida de bola. Passe pela bola. Ele encontra. Final do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola rola de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. Que é bom. Vem a batida. Gol. Eles querem acabar com o jogo logo. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Procurou alguém ali na frente. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Aí não. Tem que jogar. Que foguete. Gol. Parece que não acaba mais. Que goleada. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda pra eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de trecho. Chutou. Gol. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Milton, quando a bola apareceu pra ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol, Milton. A defesa bobeou. Gol do cara. É um massacre em campo. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bomba. Essa saiu pelo lado direito. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras... A batida! Ela vai fora pelo lado esquerdo. E ele perdeu o domínio da bola. Fez o lançamento pra frente. A metida de bola pela direita. Preparou. Rodrigues. Alisson. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebe Moura. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Fim do jogo. Fim do jogo. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betten.